Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu dei a ti, diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor És o meu amor És o meu amor